Fala galera, aqui quem fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a atualização dessa semana No vídeo de ontem eu comentei que hoje poderia acontecer a atualização 13.30 Bom, hoje não teve nenhuma atualização, então quem sabe essa atualização massiva vai acontecer amanhã Que no caso é na quarta-feira, já que geralmente as atualizações acontecem ou na terça ou na quarta-feira Mas vale deixar bem claro que ainda não é 100% confirmado que nessa semana vai ter a atualização 13.30 Ela pode acontecer somente na próxima semana De qualquer forma, hoje mais tarde a Epic Games pode acabar anunciando a atualização massiva 13.30 lá no Twitter deles Então se eles comentarem alguma coisa sobre o assunto, eu aviso vocês lá pelo meu Twitter também E manos, um assunto importante que eu separei aqui hoje também é sobre mudanças no mapa Bom, todo mundo tá ligado que a cada semana nessa temporada a água do mapa vai diminuindo cada vez mais Lembrando que as semanas começam sempre nas quintas-feiras Então na quinta-feira da semana passada a água do mapa diminuiu ainda mais Ou seja, apareceu de volta, como todo mundo sabe, bobinas traiçoeiras Esse local estava totalmente submerso na primeira semana dessa temporada Mas agora está de volta no mapa pra gente poder explorar Porém na semana passada não teve somente essa mudança no mapa de bobinas traiçoeiras Ocorreram outras mudanças também que eu vou mostrar agora pra vocês Olhem só, esse post foi postado lá no Reddit pelo usuário chamado Chase Que ele comentou todas as mudanças que ocorreram no mapa aí na quinta-feira da semana passada Olhem só, um posto de gasolina que fica perto da fazenda frenética agora Também não está mais submerso Então provavelmente essa mudança foi por conta dos carros Que vão ser liberados muito em breve E eu já comentei no canal que os postos de gasolina a gente vai poder utilizar Para abastecer os carros e tudo mais Então esse posto agora está totalmente livre de água como dá pra ver na tela Outra mudança foi lá no Penhasco Praiano Esse local também estava completamente submerso no primeiro dia dessa temporada Mas agora está voltando ao normal, vou dizer assim Então se você gostava bastante do Penhasco Praiano Fique ligado, muito em breve o local vai voltar 100% ao normal Lá perto de Chamineste Moscantes, agora dá pra ver na estrada um poste de luz A estrada ainda está debaixo da água, mas agora aparece esse poste de luz Que antigamente não estava aparecendo Então indicando que perto ali de Chamineste Moscantes Nessa área do mapa a estrada vai voltar ao normal muito em breve E outra mudança também que ocorreu, uma mudança não muito importante Mesmo assim eu achei legal comentar com vocês Foi naquela base da seguradora Não Esquenta Essa base fica acima da água, já ficava acima da água E de acordo com esse usuário na semana passada Ela mudou um pouco de posição agora Está um pouco mais pro lado direito, mas enfim Não muda muita coisa E outras duas mudanças que ocorreram na semana passada Foram as seguintes Um posto de gasolina que fica perto Lá de Alameda Arborizada Agora está completamente sem água Indicando também que em breve os carros vão ser liberados Então outro posto de gasolina que a gente vai poder utilizar Para abastecer os carros E a última mudança que ele percebeu no mapa na semana passada Foi aquela base, aquela indústria, vou dizer assim, de madeira Que ficava no mapa na temporada passada Perto do Bosque Choroso, tá ligado? O local chamado Log Jam, como dá para ver na tela Acho que todo mundo lembra, né? Nesse local tinha muita madeira, muitos pallets Para a gente coletar, tá ligado? E agora já dá para ver a parte de cima desse local Ainda não dá para você visitar o local E coletar bastante madeira Ainda se encontra com bastante água Mas enfim, nas próximas semanas Ele vai voltar 100% ao normal no mapa também Então, mano, achei interessante comentar essas mudanças no mapa aqui com vocês Lembrando que nessa quinta-feira, dia 16, depois de amanhã Já vai ter outras mudanças no mapa, né? Por conta de uma nova diminuição da água Então, assim, né? Que foram descobertas novas mudanças Eu atualizo vocês aqui no canal A respeito dessas mudanças no mapa Afinal, são paradas bem importantes com certeza E eu já comentei aqui no canal com vocês Que no início dessa temporada A Epic Games lançou no jogo um item extremamente raro Que é o cogumelo dourado Assim como o peixe mítico dourado Lançado no início desse capítulo 2 O cogumelo dourado é muito difícil mesmo De você encontrar na partida Você tem que ter muita sorte mesmo E quando você encontra, né? Como dá pra ver na tela O cogumelo é muito maior que os outros cogumelos comuns E quando você consome Você consegue 100 de escudo Uma parada muito boa mesmo Só que, claro, né? O item é extremamente raro de você encontrar na sua partida Mas, de acordo com o Leaker Hypex Aparentemente, teve um hotfix no jogo E esse cogumelo dourado foi removido por tempo limitado Por conta de um bug Que você não conseguia coletar ele na mochila Então, tipo assim Quando o pessoal encontrava o cogumelo dourado Que é muito difícil de encontrar Até que tem muita sorte Não tava conseguindo coletar por conta desse bug Uma parada muito chata mesmo, né? Então, assim que esse bug for corrigido O cogumelo dourado for colocado de volta no jogo Eu atualizo vocês aqui no canal De qualquer forma, um bug, né? Que não afeta muita gente Afinal, é um item muito raro de você encontrar aí nas partidas E aproveitando aqui esse assunto de bugs Ultimamente, tem muitas pessoas compartilhando imagens na comunidade De que, de vez em quando, a lhama, né? Nas partidas, ela fica debaixo da água Como, por exemplo, essa imagem que o Gabriel me enviou lá no Twitter Eu quero agradecer ele Que, como dá pra notar, a lhama, né? Ficou completamente debaixo da água E, óbvio, que você não consegue abrir a lhama desse jeito Então, é um bug, né? Que, pelo jeito, tá acontecendo bastante ultimamente nas partidas O que é muito chato, né? Porque todo mundo gosta de abrir uma lhama Já que vem bastante material, itens de cura e tudo mais Mas as lhamas, né? De vez em quando, ficam debaixo da água E você não consegue abrir, né? Espero que, em breve, esse bug seja corrigido aí por parte da Epic Games E, olhem só, um detalhe bem interessante também É sobre um desafio da terceira semana dessa temporada Um desafio da terceira semana Era para você dançar em cima de um guindaste Lá na plataforma Pencil Mas o que acontece? Na semana passada, esse guindaste foi removido do mapa Exatamente Mas não fiquem preocupados com isso Você vai conseguir resolver esse desafio Olhem só o que a Epic Games comentou lá no Twitter O guindaste pode ter sumido da plataforma Pencil Mas não se preocupe se você ainda não completou o desafio da semana 3 Relacionado a ele Os jogadores que não concluíram o desafio Receberão um novo para completar Então, tipo assim Se você estava, né? Querendo completar esse desafio E você percebeu, né? Que não tem mais esse guindaste no mapa Fique sabendo que em breve Você vai receber outro desafio, né? Para você completar E assim conseguir mais experiência na sua conta De qualquer forma No momento, esse desafio, né? Não foi liberado Porque eu também não tinha completado o desafio E eu olhei na minha conta o desafio, né? Esse novo desafio que eles comentaram Não foi lançado ainda Então assim que eles lançaram esse novo desafio Para quem não completou o desafio do guindaste Eu atualizo vocês aqui no canal também E, manos, olhem só Agora mudando de assunto Eu quero falar sobre esse post publicado lá no Reddit Pelo usuário chamado Doctor Ele colocou nessa imagem Uma parada que eu achei bem interessante comentar com vocês Que são os preços aí dos itens Que são lançados na loja do jogo Que, no caso, o preço das skins Asas deltas, picaretas E também o preço dos gestos Eu sei que muitas pessoas confundem de vez em quando O preço dos itens de certas raridades e tudo mais E essa imagem aqui deixa tudo bem explicadinho Ele só não colocou os envelopamentos e as mochilas Porque esses dois tipos de itens Têm uma variação muito grande de preço, tá ligado? De qualquer forma Olhem só que bacana As skins, eu acho que todo mundo sabe, né? Skin comum custa 800 Z-Bucks Skin rara 1200 Z-Bucks Skin épica 1500 E skin lendária 2000 Z-Bucks As a delta em comum 500 Z-Bucks Rara 800, épica 1200 E as a delta lendária 1500 E também 2000 Z-Bucks Aí você me pergunta Vagabes, por que as a delta lendária Tem dois preços diferentes? Porque quando a primeira as a delta lendária Foi lançada Ela custava 2000 Z-Bucks Depois de um tempo O preço, né? Mudou pra 1500 A mesma coisa com as picaretas épicas Dá pra ver que elas tem dois preços diferentes 1200 e também 1500 Z-Bucks Porque as primeiras picaretas épicas lançadas Custavam 1500 Z-Bucks E depois de um tempo Passaram a custar 1200 Z-Bucks Picareta rara 800 E picareta em comum 500 Z-Bucks Lembrando que até hoje Não existe nenhuma picareta lendária no jogo A mesma coisa com os gestos Até hoje Nenhum gesto lendário foi lançado no Fortnite Gesto épico custa 800 Z-Bucks Gesto raro 500 E gesto em comum 200 Z-Bucks apenas Claro que existem itens Que tem um preço diferente desses aqui Algumas skins, né? Custam 1600 Z-Bucks 1800 Z-Bucks Alguns pacotes, né? Com preços diferenciados também Alguns gestos que custam 100 Z-Bucks, né? Como por exemplo Aqueles que foram lançados um pouco antes Do evento ao vivo da nona temporada Que você levantava a plaquinha, tá ligado? Pro time do robô ou do time do monstro Enfim, né? Tem outros itens que tem preços diferenciados Mas de qualquer forma Essa imagem aqui Mostra o preço padrão, tá ligado? Dos principais itens do jogo As skins As deltas picaretas E também dos gestos Enfim Achei uma parada bem bacana Pra ser mostrada aqui para vocês também, né? Caso você tivesse alguma dúvida Em relação ao preço aí dos itens E, manos, olhem só Lembrando vocês Que hoje é dia 14 de julho E no dia 16 Ou seja Nessa quinta-feira Depois de amanhã Já vai ser liberado Oficialmente no jogo A skin secreta Dessa temporada Que é a skin do Aquaman Então, se você quer muita skin do Aquaman, né? Fique ligado Ela vai ser liberada Daqui exatamente dois dias E um detalhe bem interessante A respeito disso É que pode ser que Nessa semana Já vai aparecer no mapa A cidade do Aquaman A cidade de Atlântida Eu já comentei no canal Diversas vezes Que foi encontrado Nos arquivos do jogo Essa cidade de Atlântida Que ela vai ficar mais ou menos Perto lá do tubarão, né? Perto do farol E, aparentemente Vai ser um local bem grande, né? Sendo colocado no mapa Dessa temporada Então, fique ligado Porque essa quinta-feira Promete muitas novidades A skin do Aquaman Possivelmente A cidade dele no mapa também Então, se você curte bastante O Aquaman, né? Com certeza Você vai gostar bastante Dessas novidades Aí chegando no jogo Mas, então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui O que você espera Das mudanças no mapa Nessa semana Lembrando que toda quinta-feira O mapa, né? Tá mudando A água tá baixando Cada vez mais Por isso Eu quero saber As opiniões de vocês A respeito do futuro Do mapa dessa temporada E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias Novidades e tudo mais Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!